Oi, gente! Eu estou aqui novamente. Pensaram que eu estive embora, não foi? Let's learn a little more about Olympic Games. Eu voltei porque nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os Jogos Olímpicos. E desta vez vamos falar sobre Winter Olympic Games, os Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno é um grande evento esportivo que começou lá em 1924, com Semana Internacional dos Desportos de Inverno. E após dois anos, em 1926, ganhou status de Jogos Olímpicos. Essa contenção é disputada a cada quatro anos. E é um evento multiesportivo, tem vários esportes que participam, várias modalidades. Dez países já se aviaram em Jogos Olímpicos, mas os Estados Unidos da América foram o país que mais receberam esses Jogos. Quatro vezes ao todo. Logo depois vem a França com três edições. A última edição ocorreu no resort sul-coreano de Pyeongchang, entre 8 e 25 de 2018. Vou exibir agora o vídeo para vocês, para vocês conferirem e apreciarem um pouquinho o que foi os Jogos Olímpicos de Inverno em 2018. Ok? Lá na Coreia. Just a moment, please. Então, eu vou te dar um vídeo para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A próxima Olimpíada de Inverno, observe que nós teremos agora a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. E essa versão irá acontecer em Vien na China, Beijing na China, february 4-22, ou melhor, 22nd, 2022. Então, será de 4 a 22 de fevereiro de 2022. No ano que vem, nós temos mais Jogos Olímpicos para nos divertir, ok? Mas e o nosso país, nessas competições, como é que fica, vocês sabem? O Brasil estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno em Albertville, em 1992, quando foi representado por sete atletas, todos do Esquim ao Pim. Pequim 2022 será a nova participação brasileira, deixa bem. Vamos conferir o ano que vem, ok? E agora, vamos praticar um pouco mais de nosso inglês, aprendendo sobre os esportes que são apresentados, as modalidades esportivas que aparecem nos Jogos de Inverno. Lembrem-se que sempre essas atividades interativas, elas ficam disponíveis lá no canal da CEDU, no YouTube, para que vocês possam, através do link, acessá-las e realizá-las quantas vezes quiser para desenvolver o seu inglês, ok? Just a moment, please. Deixa eu deixar só um minutinho, por favor. Let's get it. Here. Então, nós vamos agora fazer essa palavra cruzada. Vejam que a gente deve clicar aqui no número, number one, e a dica é a imagem. Esta imagem, ela reflete um esporte, uma modalidade esportiva, na verdade, que acontece nos Jogos de Inverno. E uma dica para vocês, talvez os esportes, em geral, eles são estranhos aos brasileiros, né? E nem sempre há tradução para o nosso idioma. Vamos conferir. Este esporte aqui, observe. S-M-O-W-B-O-A-R-D-I-N-D. Snowboard. É uma prancha, na verdade, né? A gente observa aqui uma prancha que é semelhante a um esquina. Usada para deslizar ladeira abaixo na neve. Ok? Let's go. Number two. Observem esta imagem. Este esporte, em inglês, vamos só letrar. I-C-E-H-O-C-K-E-Y. I-C-E-O-C. Seria rock no gênero. Porque o primeiro esporte, no boy, a gente não traduz para a nossa língua. Mas este, a gente encontra um similar. Seria o rock no gênero. Que, na verdade, se trata de uma disputa entre duas equipes que se movimentam sobre patins. Observem na imagem que eles estão utilizando patins. E eles utilizam a pista de gênero. Cada um dos atletas usam um taco e o objetivo é assaltar o disco no bom adversário. Ok? Number three. Let's go. Here. Vamos clicar aqui no número. Vejam esta imagem. Let's go. W-Y-M-G-S-U-R-S-I-N-D. Wind circle. Ou a gente chama aqui de wind circle. O circle, né? Na verdade. Let's go. O que é o estilo da gente. Number four. And here e aqui nós temos também um spot que a gente conhece que é o... V-A-B-L-E-T-E-N-N-I-I-S. Oh. Já chamamos eles, né? O errei aqui, na verdade, é I e outra aí. Table dance. Let's go. Number five. Este também é o nosso conhecido, não é, gente? V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L. Poema. Let's go. Number six. Este é o curly. Não é nosso conhecido, né? A gente só deve ter visto na televisão, mas não faz parte da nossa cultura. C-Y-R-L-I-N-G. N-G. Curve. Na verdade, é um esporte disputado entre dois grupos de quatro pessoas, em que uma delas lança oito pedras de granito. É vencedor o time que conseguiu manter uma de suas peças mais próximas do alto. Para acelerar ou retardar o movimento da peça que desliza no gelo, né? Esta peça que vocês podem observar aqui. O que é que eles fazem? Eles utilizam um equipamento e eles vão limpando a pista. Esfregando o equipamento, né? Que é próprio do gelo para reduzir ou gerar a pista. E pode possibilitar um sucesso na competição ou não. Ok? Let's go. Number seven. Nós temos aqui também o esporte, né? Que eu vou dizer. E ele é uma prova em dupla ou coletiva. E, na verdade, às vezes o grupo tem quatro pessoas, né? Que pode ser de mulheres ou homens. E que desce uma pista de eu abaixo, né? E um carro que, como vocês podem ver, parece um trenão. E os próximos, né? Number eight. Estão conhecidos os nossos. R-O-L-E-R S-K-A T-I-N-D Roller skate Next one. Number nine. F-I-E-L D-H-O C-T-I-Y F-I-E-L-G-H-O H-O-L-E-R N-M-O-L-A-T-A-C-H-E-R E-R-O-L-E-B-E-R N-M-O-L-E-S-E-R E-R-O-L-A-N-O-L-L-E-R N-M-O-L-E-R T-H-E-P-O-L-E-V-A-U-L-T. Então, neste caso, é o Repole, ou Volt, que é o salto com vara. Next one, number 12, é o nosso conhecido, que é o Cycle, C-Y-C-L-I-M-D, que é o ciclismo. And the last one, o último, number 14, é o nosso conhecido, não é? O S-O-C-C-L-I-C-L-I-M-D, quem não conhece o Sopra, gente, ok. E é isso, gente, eu passei por aqui rapidinho, só para a gente conhecer um pouquinho sobre as Olimpíadas de Inverno, que na verdade o Brasil está fazendo uma participação brilhante. Não é verdade? See you next class. Bye!